Boa noite, Pasquim. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, e você? Mais um dia, tá chegando as sabatinas, hein? Tá chegando segunda-feira, você vai dar todos os detalhes, né, Pasquim? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Vamos lá. Boa noite pra você. A gente começa falando hoje que o horário eleitoral gratuito começa amanhã. A propaganda dos candidatos, dos cargos de prefeito e vereador vai ser vinculada em canais de TV e também em rádios, sem custo para os partidos políticos. Até o dia 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições. Nas cidades em que houver segundo turno, o horário eleitoral gratuito volta a ser exibido entre os dias 11 e 25 de outubro. A votação acontece no dia 27. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na televisão, os programas serão exibidos da 1 e 10, ou melhor, da 1 e 10 até a 1 da tarde, é isso? Da 1 até a 1 e 10 da tarde, isso mesmo. E aí à noite, das 8h30, né, até as 8h40 da noite. Falta pouco mais de um mês para as eleições municipais. Momento importante, né, para a democracia do país. No dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno. Nós vamos eleger vereadores, vices e prefeitos. Para a gente falar sobre esse assunto, está aqui comigo, no SP Record, o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, o Guilherme Terra Carne. Guilherme, muito obrigado. Seja bem-vindo ao SP Record para a gente falar um pouco aí com os eleitores. Guilherme, a primeira dúvida que eu tenho, né, que acredito que seja também a dúvida dos eleitores, no dia da votação, quais são os documentos que eu tenho que levar para apresentar lá para o mesário? Bom, no dia da eleição, né, para poder votar, o eleitor, ele deve estar portando um documento de identificação oficial com foto. Pode ser RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, mas enfim, é imprescindível estar com um documento com foto. Se ele levar só o título de eleitor, ele não vota. O eleitor que já fez a coleta biométrica, ele pode baixar no celular o aplicativo e-título, né, que vai ter a foto do eleitor e aí ele pode utilizar como documento de identificação. Então quer dizer que o título de eleitor sozinho não vale para votar? Exatamente, para votar não. Aí eu tenho que apresentar o documento lá com foto. Bom, eu tenho o meu documento com foto, né, vou lá na minha sessão, eu lembro, aliás, eu vou lá na escola, né, que eu costumo votar, só que eu não lembro qual é a minha sessão, só que eu não tenho mais meu título. E aí, o que eu faço? É, a gente aconselha o eleitor, antes de sair de casa para votar, né, aliás, antes da data da eleição, a consultar pela internet ou pessoalmente no cartório eleitoral ou no aplicativo e-título, o seu local de votação, bem como a sua sessão, que é a sala de aula lá dentro do local de votação, né, onde ele vai comparecer para exercer o seu direito, sua obrigação. Então é importante já sair de casa antes, sabendo onde é que é o local de votação. Bom, Guilherme, a biometria, né, muita gente já cadastrou a digital, ela vai ser usada esse ano, como é que está nesse caso? É, aqui em Ribeirão Preto, o cadastramento biométrico do eleitorado, ele ainda não é obrigatório. Para quem já fez a biometria aqui em Ribeirão, né, no caso, os eleitores que já coletaram a biometria, eles serão identificados na urna por meio da impressão digital. Vai ter a foto do eleitor no caderno de votação. Para quem ainda não fez essa coleta, vai votar normalmente, só que sem ser identificado pela impressão digital na urna. Bom, você falou aquela hora do e-título, eu me lembrei de uma coisa, né, tem o e-título que está aqui no celular, só que na hora que eu for até a urna, eu não posso estar com o celular, né? É, o eleitor, ele pode utilizar o celular para se identificar perante a mesa receptora de votos, se ele já tiver a coleta biométrica, né, ele aponta o celular para o mesário, se identifica, na sequência, ele tem que desligar o celular, colocar na mesa de apoio e se dirigir à cabina de votação para votar sem o celular, porque a legislação não permite que o eleitor compareça à cabina com o celular. Deixo o celular lá, então, e vou lá registrar o meu voto. Isso. Como é que funciona essa seleção dos mesários, Guilherme? É, o Código Eleitoral estabelece algumas regras, né, os mesários, eles precisam ser maiores de 18 anos, precisam estar em recortes eleitorais, não podem ocupar carga em comissão no Poder Executivo, não podem ser membros de direção de partidos políticos, enfim, tem uma série de regras. Mas, basicamente, nós temos, né, no cartório eleitoral um arquivo de eleições passadas com as pessoas que já costumam trabalhar, que já têm experiência e, normalmente, são essas pessoas que são convocadas todos os anos eleitorais. Mas sempre ocorrem substituições, né, as pessoas precisam ser substituídas e aí, nesse caso, é importante a participação dos mesários voluntários, que são aquelas pessoas que têm intenção de trabalhar e podem manifestar essa vontade pessoalmente no cartório eleitoral, ou por meio do aplicativo e título, ou se inscrevendo no site como mesário voluntário, porque as substituições dos mesários, elas podem acontecer até mesmo no dia da eleição. Então, se houver necessidade, uma pessoa pode ser nomeada mesária no dia da eleição. Guilherme, agora uma coisa que é importante a gente sempre deixar claro, né, que é o processo de transparência, né, das eleições aqui no Brasil, desde o início, né, desde lá do, até desse momento aí, da pessoa se voluntariar a ser um mesário, seleção das urnas, todo o processo aí de análise, depois de apuração de votos, existe ali segurança para o eleitor ter a certeza da seriedade disso? É, segurança e publicidade são as características principais do sistema eleitoral em todas as suas fases, né, desde a elaboração dos softwares lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, que isso é feito de forma pública, tudo pode ser auditado, verificado pelos interessados, né, por partidos políticos, candidatos, Ministério Público, OAB, enfim, Polícia Federal. Depois nós temos as cerimônias públicas no cartório eleitoral, tanto de geração das mídias, que vão ser inseridas nas urnas para instalar os programas de votação, quanto de preparação das urnas eletrônicas, né, tudo isso pode ser acompanhado por qualquer cidadão, por qualquer pessoa, tudo é público, a apuração também é pública, pode ser auditada, enfim, todas as fases do processo eleitoral, elas são acessíveis, né, para quem quiser fiscalizar, estão sujeitas à verificação, à fiscalização. Perfeito. Guilherme, eu agradeço bastante a sua presença aqui no SP Record, inclusive, né, vamos deixar, a gente tem aí também o Instagram, né, do TRE aqui de São Paulo, é o TRE SP JUS, T-R-E-S-P-JUS, lá tem todas as informações para os eleitores ficarem atentos aí. Guilherme, obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado.